Dalanhol e Moro Dalanhol e Moro Moro e Dalanhol Um é alinho, o outro é o cerol Um é pijaminho, o outro baby doll Olá, estas são as notícias do hospício Um compêndio dos assuntos mais lisérgicos da última semana Um apanhado do que aconteceu de mais importante no Brasil Essa ala manicomial da terra plana Esse ensaio aberto de House of Mãe Joana Esta foi uma semana especial A semana do dia dos namorados A semana em que descobrimos que o ex-juiz Sérgio Moro Era conge do procurador Deltan Dalanhol Não havia rugas entre eles Eram colaboradores Ou seja, acusação e juiz Andava de mãos dadas E a Lava Jato era na verdade um golden shower Laura Tessler Achou Dalanhol Olha o que ele fez Bateu Sérgio Moro Caixa Gol Brasil Ziu É normal, pô Normal que o juiz Dê uma força ali pra acusação Estão fazendo tempestade em copo d'água Disse FHC O escritor e camarada Luiz Antônio Simas Definiu a normalidade da situação Abre aspas Considerando que no Brasil Um príncipe português proclamou a independência Um marechal monarquista proclamou a república E ditaduras foram implantadas pra salvar a democracia Não surpreende que pra combater a corrupção A turma da lei tenha formado uma quadrilha Fecha aspas É, bom que é junho É mês de quadrilha Enquanto toda essa situação de normalidade se passava O apagador de fotos do Luciano Huck foi acordado às pressas Depois de eliminar o Aécio e o Joesley Batista É chegada a hora da decapitação de Moro Paciência Quem podia desconfiar que Super Moro era um mandrake Pior foi esse cidadão aqui, ó De Belo Horizonte O cara tatuou o Moro, pessoal Lembra disso quando você se arrepender do seu cogumelo com duende Em todo caso Dá até pra transformar num Elvis Ou até decapitar Uma amputação mesmo Paciência Veja imagens exclusivas de Jair Bolsonaro E Sérgio Moro chegando ao estádio Mané Garrincha Em meio à crise Os dois foram ver Flamengo e CSA O Flamengo ganhou com a ajuda do juiz E isso não é uma piada Aconteceu Mas vamos ser justos aqui Antes de ver o futebol Bozo reuniu-se com o chefe da Casa Civil Onyx Lorenzetti E o presidente do STF Dias Toffoli Sob a liderança de Bolsonaro Tentaram estruturar uma saída pra crise Equilibrando uma garrafa de cachaça Sobre uma goiabada E uma lata de leite condensado Infelizmente a estratégia não logrou sucesso E a casa caiu Mais tarde Bolsonaro foi questionado sobre os conges Moro e Dallagnol Bolsonaro E o Moro, Bolsonaro Presidente, vem cá, presidente Ô Moro, o Moro, presidente Dallagnol Lula livre Lula livre Pra não cair como uma garrafa de cachaça Sobre a goiabada Cascão Moro, Bonner e Renata Vasconcelos Se apegaram ao suposto hacker Que teria invadido o telefone do ministro Um hacker supostíssimo Apesar do esforço de reportagem Do Jornal Nacional e da Globo News Notícias do Hospício É o primeiro órgão de imprensa A mostrar o encontro secreto dos hackers Veja a imagem exclusiva É super crível e compreensível Essa história do hacker Eles estão por toda parte Eu mesmo caminhava aqui pela Avenida Paulista Quando um hacker bateu minha carteira Segundo o general Patão Inclusive Um hacker teria invadido um cartório Em Rio das Pedras E registrado 37 imóveis No nome de Flávio Bolsonaro Seu irmão Carlos, o Carluxo Comentou isso Sobre a conjuntura atual Neste pôster no Twitter Estranho Será que esconderam o cardenal do 02? Será? Ah, e pra fechar a nossa notícia feliz Nossa notícia pra cima Explode a produção do ouro em Roraima Aê, vai Roraima! Desde setembro de 2018 Em 2018, Roraima exportou 194 kg de ouro apenas pra Índia Já é o segundo produto de exportação do estado Detalhe, não há minas de ouro em Roraima Veja a capacidade do povo brasileiro Imagina se tivesse mina lá Desde a eleição de Bolsonaro As reservas e anomames daquele estado Passaram a receber um fluxo inédito de garimpeiros Mas com certeza estão lá pra fazer turismo Sem tempestade em copo d'água Bora Brasil Ao infinito e além É isso Semana que vem tem mais Um abraço Inscreva-se no canal da Carta no YouTube E enquanto aguarda novas revelações do Intercept Não se esqueça de tomar o seu cardenal O Ministério da Saúde adverte Não use Olavo de Carvalho sem orientação médica Se os sintomas persistirem, aviso médico É que o mundo não para de girar Nem de translatar O alto aumenta a minha sensibilidade Que eu começo a perceber Que o mundo não para de girar Da, 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 da